O Centro de Fisioterapia Municipal fica localizado na rua João Fernandes Lobo, no bairro Alto Alegre. São atendidas cerca de 30 pessoas por dia nos serviços de ortopedia, neurologia, terapia ocupacional, entre outros. O local tem uma equipe de profissionais capacitados, além de equipamentos e aparelhos modernos, de extrema relevância para o município. Agora o espaço vai ganhar uma identidade. O projeto de lei de autoria do vereador Luiz Gustavo Xavier foi aprovado por unanimidade e traz o nome de Centro de Reabilitação Senhora Nirce Teixeira Risso. A família recebeu a notícia com muita alegria. Meu irmão também trabalhou mais de 35 anos na fisioterapia aqui na prefeitura e sempre dedicado. E uma homenagem da área de educação e saúde sempre é de bom agrado para todas as partes envolvidas, que são setores importantes na comunidade. E sempre que uma pessoa se destaca é importante reconhecer esse serviço e mostrar à população aqueles que sempre estão nessa faixa, nessa área. E para que seja um exemplo a outros que estão vindo por aí. Nirste Magalhães Teixeira nasceu em Andradas no dia 28 de abril de 1933. Casou-se no dia 25 de maio de 1957 com Alfredo Teixeira Risso, com quem teve três filhos, Alberto, Paulo Sérgio e Maria Regina. Foi professora por vários anos, lecionando nas escolas Edmundo Vieira e Coronel João Moscone. Durante toda a sua carreira profissional, realizou seu trabalho com muita dedicação às crianças. Mais tarde, se aposentou deixando seu modelo de profissional bem-sucedida. Faleceu no dia 12 de maio de 2012 com 79 anos, deixando entre nós o exemplo de pessoa, professora, mãe, esposa e avó. Foi uma surpresa muito grande para toda a família e ficamos muito ilusionseados com essa iniciativa do vereador Luiz Gustavo, de quem, em nome de toda a família, gostaria de agradecer. E é uma emenagem a uma pessoa que sempre prestou serviço à comunidade, na área de educação. Ela se formou em postos de caudas, no colégio normal, que naquela época, nos anos 50, era onde quem gostaria de fazer a carreira do magistério tinha que fazer esse colégio. Ela deu a aula de dezenas de anos no Edmundo Vieira e no João Moscone. Depois que ela se aposentou, ela continuou com os trabalhos em ciências sociais. E isso sempre foi dedicado à população, à educação, aos filhos, aos netos. E a gente está muito contente com essa homenagem.